Obrigada, Antônio. Primeiro, obrigada pelo convite, por estar nessa mesa aqui com dois amigos importantes e intelectuais que contribuem muito para o debate brasileiro contemporâneo, Pedro e Carlos Gadelha, e você também, Antônio, por toda a que outras palavras têm feito, da gente manter um diálogo importante e pegando questões centrais para o desenvolvimento brasileiro. E acho que essa série de seminários que você montou está super interessante, então acho que até convido quem estiver assistindo a ver os que já passaram e também os próximos. É muito legal saber que vai ter esse material escrito, a gente não sabia. E acho que é muito importante que a gente está num momento muito chave no Brasil de repensar para onde a gente vai caminhar. É claro que a situação que a gente está vivendo aponta para o que a gente está vendo na frente não nos parece ser o que a gente gostaria, ao contrário, a gente está vivendo uma certa regressão, pensando esse projeto que tinha sido montado lá em 88. Por mais que houvesse essas contradições todas que o Beluso e o Potsman já colocaram, mas a gente via no Brasil, pelo menos a gente tinha um ideal de sociedade, a gente achava que a gente caminhava passos lentos, mas caminhava na direção do que seria um ideal de sociedade mais justa, mais solidária. Infelizmente, isso teve um retrocesso muito grande, recentemente. E a pandemia, na verdade, ela acirrou tendências que já vinham acontecendo e que apontam para um cenário que precisa de uma mudança clara de direção. Eu acho que o que a gente está vivendo aqui agora, o que a gente está vivendo aqui é importante para poder garantir uma mudança, para a gente conseguir fazer essa mudança de cenário e apontar caminhos para onde a gente deveria ir. Então, acho que esse é, então, de novo, agradecendo. E aí, eu vou começar aqui com algumas reflexões. Acho que tem uma primeira reflexão importante em relação ao nosso, só um minutinho aqui. A gente tem uma importante reflexão aqui de para onde, o que aconteceu com a indústria brasileira e quais caminhos para onde ela pode ir. Eu ia começar um pouquinho com essa primeira reflexão do processo de desindustrialização brasileiro, muito rapidamente, que ela vem, obviamente, desse, ela se acentua ali na década de 80, e principalmente a partir do processo de abertura comercial brasileira, feito de forma bastante pensada como uma estratégia de desenvolvimento, que, obviamente, era uma estratégia de desenvolvimento associada àquela visão neoliberal da década de 90, e que, obviamente, destrói grande parte de um parque industrial que era muito, relativamente moderno, né, comparado ao resto dos países. E ela não chega a destruir completamente, mas a gente, na verdade, deixa de fazer um upgrade na nossa indústria no momento que o mundo inteiro passa por uma nova, uma espécie de uma nova revolução industrial. Então, a gente, no estudo de economia, a gente tem muito uma tese de que o Brasil tem uma certa rigidez da sua, do seu parque industrial. A gente ficou meio preso a um parque industrial da década de 70 e 80, não fez o upgrade necessário ali de setores, né, mais dinâmicos, que começam a aparecer na década de 80 e 90, e depois esse processo vai se acentuando, porque, na verdade, as nossas indústrias que ainda se mantêm, né, a gente ainda tem, se a gente olha, por exemplo, a nossa matriz de sumo produto brasileira, o percentual de importação na indústria não é, comparado a outros países da América Latina, por exemplo, não é tão alto. Mas a gente começa a perceber que, internamente, essa indústria está cada vez mais uma maquiladora, né, de certa forma, está cada vez mais comprando insumos importados, etc. E isso acabou ficando muito claro agora na pandemia, né, acho que o Gadelha vai poder falar bastante sobre isso, de questões que seriam muito básicas para a gente de produção, que seriam, sei lá, equipamentos de proteção, né, e para os ventiladores. A nossa indústria não conseguiu ofertar na velocidade e nem o Estado teve capacidade de acelerar esse processo de produção no momento que a gente mais precisava. Isso é fruto de duas questões básicas para mim. Uma é o próprio processo de desmonte da capacidade do Estado de atuar no processo de industrialização, quanto do próprio processo de uma indústria que vai se tornando cada vez mais oca, né, e mais perdendo elas internas de produção, dependendo cada vez mais da sua parceria internacional. E a gente está vivendo, e a gente chega, então, na pandemia, numa situação onde a nossa indústria está nessas condições e, externamente, a gente está passando por um momento de mudanças radicais, né, do ponto de vista da situação, do cenário internacional. Então, a gente já vinha, pré-pandemia, de um cenário de bastante disputa entre China e Estados Unidos, né, e a gente teve todo o processo de ascensão da China, um processo de ascensão industrial, onde a China fez todo o dever de casa de uma potência industrial, né, então ela faz todo o dever de casa que a gente tinha feito em épocas anteriores, né, o Beluso, que fala bastante isso, a China veio na década de 70 para entender o processo de industrialização brasileiro, mas ela não entendeu só o brasileiro, ela entendeu o americano, o britânico e todos os outros paraísos que viraram potências industriais em algum momento. E a China faz todo o dever de casa, ela, então, se coloca, né, já no início agora de 2010, como uma potência industrial indo para setores super avançados e ela começa uma certa guerra comercial entre China e Estados Unidos, bem antes da pandemia, né, ela até se acentuou um pouco na pandemia, mas ela já estava dada antes com, né, com as diversas... E a gente, então, você tem uma disputa tecnológica e uma disputa comercial entre duas grandes potências, uma coisa que não acontecia no mundo já desde a década de 80, basicamente, né, então a gente volta para ter uma situação de disputa hegemônica. Por outro lado, a gente tem um processo de uma mudança tecnológica relativamente acelerada, né, então a gente também está vivendo um momento em que você está tendo uma mudança na forma de produção, né, e para a discussão que a gente está fazendo aqui com um caráter cada vez mais, a indústria sempre teve esse caráter de dispensar cada vez mais mão de obra, né, sempre os progressos na indústria tiveram esse caráter, é claro que durante um tempo você gerou um processo de industrialização que caminhava tanto a produção quanto a mão de obra, mas sempre o avanço tecnológico foi no sentido de ser cada vez mais poupador de mão de obra, e agora a gente está numa fase em que isso se acentuou ainda mais. E aí, por outro lado, a gente continua com uma certa indefinição do que vai acontecer no período pós-pandemia. Então, a gente está discutindo reindustrialização brasileira nesse cenário, né, onde a gente teve uma ascensão de um centro produtivo muito forte na Ásia, né, que, na verdade, deslocou grande parte da produção mundial para a Ásia, formando ali um certo hub motivo muito forte. A gente, no Brasil, perdeu um pouco esses elos internos e passou a ser mais dependente dessa parcela onde concentra a maior parte da produção industrial. e é nesse contexto, então, que a gente tem que pensar um processo de reindustrialização. E aí, como você falou, a gente vinha com uma... a gente já vem tendo essa discussão de como fazer isso no Brasil. E acho que esse ponto é central. Porque esse processo de desindustrialização, ele gera no Brasil alguns efeitos. O primeiro deles, sem dúvida, é uma mudança na geração de empregos. A gente teve uma... num período recente no Brasil, que a gente teve uma criação de 20 milhões de empregos formais, grande parte deles foi gerado no setor de serviços, não no setor industrial. Isso, no princípio, pode ser uma coisa boa ou ruim, dependendo, claro, do grau de modernização do setor de serviços, como você mesmo falou. Porém, no Brasil, ele teve, sim, associado a uma certa perda de poder salarial, digamos assim. O que a gente viu foi uma ascensão muito forte da base, mas a média salarial do Brasil se manteve relativamente estável e com um crescimento. E a gente percebe que a indústria, ela tem dois fatores dinâmicos importantes para a mudança no mercado de trabalho brasileiro. Ela, por um lado, ela tem um poder gigantesco de puxar todos os setores, então, ela tem um poder de... um poder de encadeamento muito forte, então, a gente percebe que, quando você faz o desenvolvimento industrial, na verdade, ela acelera os demais setores, e ela tem um poder, sim, de criar, mesmo com esse processo de mudança tecnológica, ainda tem o poder de criar empregos com qualidades mais altas e salários mais altos. E aí, a dúvida fica para como fazer isso, diante desses desafios aí que eu estava comentando, e principalmente diante de um desafio, que eu acho que seria talvez um desafio mais político e de pensar numa estratégia de como fazer isso, que é, durante muito tempo, você achava que a maneira de você fazer isso era algum tipo de aliança com uma burguesia industrial brasileira, que a gente poderia criar uma certa coalizão com uma burguesia industrial, que ela teria esse interesse no processo de industrialização, porque isso atenderia tanto à demanda dessa burguesia industrial, quanto à demanda dos trabalhadores que gostariam de ter esses trabalhos mais qualificados e gerar uma capacidade maior de desenvolvimento na economia brasileira. O que a gente percebe que no Brasil isso sempre foi capenga. Os processos de industrialização no Brasil nunca vieram necessariamente de parte de uma burguesia industrial. Eles sempre vieram, na verdade, de um processo muito mais liderado pelo Estado. E esse processo liderado pelo Estado ocorreu desde a Era Vargas, depois de Juscelino, e depois mesmo no governo militar, quando você meio que completa aquele parque industrial que eu estava comentando no início. Então, a gente tem hoje esse desafio, quem vai liderar um processo de industrialização brasileira? A gente existe uma burguesia nacional, que, no caso, a gente pudesse contar, que eles fariam um movimento em direção a barrar um pouco esse processo que a gente está vendo de total submissão e de redução de soberania nacional? Ou a gente precisaria puxar um processo que viesse novamente por parte do Estado? E aí entra um pouco essa nossa agenda. A gente tem uma... Enfim, eu tenho uma leitura, talvez, não sei se o Pedro e o Gadelha concordam, que a gente... O processo de reindustrialização brasileira necessariamente vai novamente passar por uma atuação muito mais forte do Estado. E aí entra... Onde aconteceria isso? E aí volta ao ponto que você trouxe, Antônio, que eu acho que é o ponto que eu queria discutir um pouco antes de passar para os dois, que, com certeza, eles vão complementar esse ponto. A gente, na crise de 2008, a gente já tinha um pouco esse diagnóstico de qual seria o caminho para a gente repensar um processo de industrialização brasileiro. E o Luciano Coutinho, que na época era o presidente do BNDES, ele fez uma fala que, para mim, é um pouco a linha desse processo que a gente está pensando. Ele falava o seguinte, o Brasil é uma sociedade extremamente desigual, então a gente tem essas características de uma sociedade com um grau gigantesco de desigualdade, onde a gente tem uma carência enorme na prestação de serviço público de qualidade. A gente percebeu que ter um SUS é central, mas a gente percebeu também as fragilidades que o SUS tem, dentre elas, na capacidade de ofertar o serviço, na capacidade principalmente produtiva da economia brasileira, de garantir a oferta de serviço. E aí o Luciano Coutinho falava o seguinte, bom, eu tenho um desafio enorme de eliminar a fome, a pobreza extrema, universalizar serviços públicos básicos à vida, como educação, saúde, criar espaços urbanos sustentáveis. E ele fala, isso tudo, na verdade, pode ser uma oportunidade de inovação e desenvolvimento industrial. E é exatamente essa a lógica. Se a gente pensar que essas são as grandes prioridades que a gente tem no Brasil, que é reverter esse quadro que se acelerou recentemente, de aumento da pobreza extrema, de uma maior, na volta da fome, que é algo que aconteceu agora, e ainda por cima, de uma carência de serviços públicos que estavam sendo desfinanciados, a gente estava vendo que eles estavam perdendo a sua capacidade de atender a população, ele fala, isso tudo pode ser, na verdade, uma grande oportunidade de inovação e desenvolvimento industrial. Ele fala, isso seria necessário para fortalecer o mercado interno brasileiro e garantir uma demanda por esses produtos industriais bastante duradoura. Ele fala, as principais lições da crise, ele está falando da crise de 2008, evidenciam que as preocupações que antes eram tidas como exclusivamente sociais, regionais ou ambientais, e por isso, de alguma forma, deslocadas dos objetivos de crescimento econômico, estão, na verdade, no centro das políticas públicas e privadas. Ele fala, destinadas não apenas ao aumento da renda, mas ao desenvolvimento mais abrangente, apropriado e sustentável. Ele fala, evidencia-se, então, uma inédita possibilidade de estabelecer novos caminhos para desenvolvimento, rompendo a armadilha de dissociar suas dimensões econômicas, política, social e, portanto, espacial. E exatamente essa fala aqui que eu acabei praticamente lendo, ela é um pouco a base do que a gente vem discutindo. Se eu tenho um processo de desindustrialização no Brasil e, ao mesmo tempo, uma carência enorme de diversos serviços e de uma população ainda grande na extrema pobreza, algo que vem se acentuando, e, ao mesmo tempo, que a gente percebe que as demandas por serviços públicos, na verdade, elas só se ampliam, a gente pode juntar essas duas coisas num projeto de desenvolvimento que, ao mesmo tempo que supra essas demandas da sociedade, também gere um potencial enorme de desenvolvimento industrial e de inovação. E de onde vem essa ideia? Enfim, como é que a gente poderia, então, de alguma forma, garantir elementos para isso? Sem dúvida nenhuma, isso pressupõe, exatamente porque a gente está tratando de demandas sociais básicas, de serviços públicos básicos, necessariamente está bem de uma atuação mais forte do Estado, e aí, obviamente, a gente recupera um pouco essa ideia, que já é uma ideia antiga, mas que é uma das pessoas que, no fundo, recentemente, apresentou isso de uma forma bastante bem acabada foi a Mariana Mazzucato, que é uma economista italiana, italo-americana, mas que é professora, na verdade, na Inglaterra, e ela traz essa ideia que ela consolidou num termo, e, obviamente, na verdade, ela consolida uma série de estudos que vinha antes dela, ela não foi a pessoa que pensou isso primeiro, mas ela conseguiu, e ela tem uma preocupação que eu acho que tem muito a ver com a preocupação que a Antônia estava conversando antes aqui, que é como explicar isso para o grande público, não é trivial, o debate econômico não é trivial, e a Mazzucato, ela tem uma preocupação, ela fala, o lado de lá, que seriam os economistas liberais, eles têm uma regra muito simples, eles explicam as coisas dele, as pessoas entendem e passam a repetir as ideias deles, e ela fala, se a gente não for capaz de explicar o que a gente está propondo de uma maneira que as pessoas entendam, a gente vai perder o debate, e já sai perdendo o debate de cara, e ela fortaleceu esse termo do Estado empreendedor, e um pouco ela fala, o Estado pode ser empreendedor, e ela dá o exemplo, no caso, dos Estados Unidos com o projeto militar americano, ela mostra como o projeto militar americano, na verdade, foi uma grande força de inovação, de desenvolvimento produtivo, tecnológico, e que ascendeu os Estados Unidos a uma potência industrial, e ela fala, mas ali basicamente era o Estado atuando em prol de uma necessidade do próprio Estado, que no caso era uma necessidade bélica, mas a gente não precisa que a necessidade do Estado seja necessariamente uma necessidade de guerra, nem de uma necessidade militar, a gente pode tornar a principal necessidade do Estado se resolver os problemas da grande parte da população, e aí ela transforma, ela fala, esse Estado empreendedor ele age por missão, então a missão era levar o homem à lua, então eu vou levar o homem à lua, o que eu preciso para levar o homem à lua? Minha missão é desenvolver um determinado equipamento, o que eu preciso para fazer aquilo? Se a nossa missão for então eliminar a fome, a pobreza extrema, garantir serviços públicos de qualidade, com a capacidade de atender esse serviço com a própria produção doméstica, então eu posso criar missões voltadas para esses objetivos principais, e exatamente essa é um pouco a lógica, a gente pode então reverter, repensar o processo de industrialização não como um fim em si mesmo, e a gente tem, e esse debate tem sido, a gente tem tido esse debate porque por um momento se acreditava que o processo de industrialização por si só faria uma mudança relevante na sociedade brasileira, e isso era um pouco uma ideia que se tinha nas décadas de 40 e 50, é claro, isso não, a gente, sendo centenário do Céus Furtado, eu acho que o próprio Céus Furtado nunca acreditou que ele nunca pensou que o próprio processo de industrialização levasse, o Céus Furtado talvez seja uma das pessoas que tenha pensado essa lógica de você pensar o processo produtivo em direção das demandas sociais, não há dúvida que ele é um cara que pensava isso, mas de fato você se acreditava um pouco de que o processo de industrialização ele por si só levaria a uma mudança nas forças produtivas, que por sua vez levaria a uma mudança na qualidade do emprego, e por sua vez levaria a uma melhora da condição de vida da população. Obviamente não foi isso que a gente observou e você na sua introdução explicou isso muito bem, na verdade o próprio processo de industrialização e urbanização brasileira ele foi, ele gerou uma enorme concentração de renda e uma brutal desigualdade, claro, ele levou muita gente para além da pobreza, mas o diferencial ficou gigantesco, e agora a gente tem essa ideia de que a indústria ela tem que ser um meio para eu garantir uma sociedade muito diferente da que a gente tinha, e ela é um meio central, ela não é um meio menor, ela é um meio central, ela é um meio chave, mas ela tem que ser um meio, e aí quanto mais você conseguir canalizar a indústria para que ela produza aquilo que seja necessário, melhor a gente vai ter esse resultado. E aí eu acho que eu vou, já caminhando aqui para o final, que eu já estou chegando perto do, estou calculando aqui, está mais ou menos perto, tem mais uns dois, três minutinhos, eu acho que tem um ponto central aí nessa ideia da indústria como meio, que eu queria trazer para a situação recente, da pandemia, para passar a bola justamente para o Gadelha, para ele, provavelmente ele vai comentar alguma coisa sobre isso, mas o que a gente percebeu agora, se eu quero então que o Estado passe a ter esse papel central de atuação, uma das coisas que eu preciso fazer é barrar o processo de destruição que está ocorrendo, o que a gente está percebendo no Brasil que vinha ocorrendo antes e que ficou muito explícito na pandemia, era um processo de desmontagem dos instrumentos de desenvolvimento que o Estado tem, então a gente estava vendo um processo de, bom, já teve, já desde a década de 90, claro, todo um processo de privatização, um processo de mudança um pouco na forma como o Estado atua, mas recentemente você estava destruindo os poucos instrumentos que a gente ainda tinha, e talvez eu queria concentrar em dois aqui, um sem dúvida são os bancos públicos que tinham um papel central nesse processo de viabilizar um novo processo de industrialização que tivesse como foco atender as necessidades básicas da população e o outro foi um ataque a políticas de fomento da indústria nacional, então a gente percebeu um ataque fortíssimo, por exemplo, as regras que a Petrobras tinha de conteúdo local, de fomento à produção nacional, então você vai destruindo esses instrumentos que existiam já no Brasil, e o BNDES no caso ele atuava nas duas pontas, ele era o banco financiador e ao mesmo tempo ele tinha regras que exigiam a produção nacional para garantir que não só quem ele estava financiando o projeto tivesse um desenvolvimento produtivo, mas de quem ele comprasse também fosse nacional, garantindo todo um cadeamento produtivo brasileiro, e a gente estava nesse processo de desmonte e que ficou nítido agora, porque justamente quando a gente precisou que o Estado atuasse para fazer frente a uma situação totalmente atípica e de uma calamidade que nos aconteceu, aonde o Estado brasileiro conseguiu atuar? Nos programas de transferência de renda, porque esses ainda não tinham sido destruídos, então rapidamente, não tão rápido quanto deveria, mas a partir do momento que se decidiu, o governo passou a atuar, ele conseguiu formar um projeto de transferência de renda que chegou à população, esse transferência de renda teve um papel central em barrar a queda vertiginosa que a economia brasileira estava indo, garantiu renda a uma grande parte da população, inclusive reduziu nesse momento a fome e a extrema pobreza por um mecanismo de transferência de renda, mas onde ele não conseguiu atuar foi na discussão que a gente chegou a fazer de reconversão industrial e de produção em áreas que o Brasil estava perdendo, no caso por exemplo da Fiocruz não, que ainda infelizmente não existia, o Gadelho pode comentar um pouco essa diferença, mas a parte produtiva tecnológica mais ligada a, por exemplo, produção de ventiladores e de equipamentos de proteção foi onde a gente percebeu que o Estado estava sem os instrumentos para acionar a indústria, e aí entra um ponto que eu vou terminar com isso, passando para o Gadelho, as pessoas acham e aí entra que o Estado é algo que a gente pode ligar e desligar, e as pessoas mesmo, porque nesse momento da pandemia todos os economistas liberais, eles falam não, o Estado não vai entrar, sem o Estado a gente vai quebrar, etc, então todos os economistas liberais falam o Estado pode gastar, não tem problema nenhum, só que acontece, na hora que você fala, tá bom, Estado, agora você pode entrar, aí ele vai fazer o que ele sabe fazer, ele não tem como aprender alguma coisa, e aí isso ficou nítido na parte de como você tinha desmontado os mecanismos de indução industrial por parte do Estado, você não conseguiu ligar isso, e a outra chave que não foi conseguiu se ligar, foi por incrível que pareça, a chave do Banco Central, né, é uma coisa menor aqui na nossa discussão, mas ela é central do ponto de vista de financiamento do Estado, e quando você fala assim, olha, três coisas precisam ser feitas agora, eu preciso de um mecanismo de transferência de renda, esse funcionou, eu preciso de uma reativação, uma reconversão industrial para a produção dos equipamentos que eu preciso nesse momento, e eu preciso que o Banco Central entre para salvar empresas, etc. O Banco Central não soube fazer isso, né, a gente fez uma PEC, aprovou um negócio imenso, e o Banco Central não foi capaz de comprar um título que ele estava autorizado, assim como o Estado não conseguiu fazer políticas efetivas de adicionar o setor privado para a produção de equipamentos que precisava. A única coisa que ele conseguiu foi os mecanismos de transferência de renda, porque isso ainda não tinha sido desmontado, né, então eu acho que a gente tem um papel enorme de recolocar o Estado como um eixo central num processo de industrialização voltado às demandas sociais, mas para isso a gente precisa reconstruir o Estado que seja capaz de fazer isso, né, não só, obviamente, no debate político de tornar isso uma demanda, mas os próprios mecanismos de atuação do Estado que estão sendo desmontados, que a gente precisa evitar que esse desmonte seja pleno, porque a gente vai demorar mais décadas para reconstruir, que foi o tempo que a gente demorou para construir todos os nossos mecanismos aí de desenvolvimento. Então, eu passo aí a bola para o Gadelha, né, espero, e aí fico para os debates depois. tchau, 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 tchau.